Eu vou no meu primeiro voto, eu vou dar pra Flavio Dino porque eu achei ele um bom governador Até agora ele não pisou na bola com o São Luís, ajeitando os dias Eu fecho muito o trabalho dele na minha escola, ele ajudou e eu vou votar pra ele É Flavio Dino no primeiro turno!